Se é fã dos Simpsons, então agora já pode beber a mesma marca de cerveja que Omar bebe. A cerveja Duff saltou dos ecrãs e começou a ser comercializada no Chile. A bebida só se tornou real depois da empresa que fabrica a Duff ter entrado num acordo com a gigante norte-americana da televisão e cinema, a 20th Century Fox, detentora do registro do nome.